É uma alegria muito grande estar aqui com todos, e faz também companhia que é minha esposa, professora Lúcia Maria, formada em gestão pública. É uma alegria muito grande. Nós, do Acre, abrazamos o bem com muito amor, porque o Partido Ecológico Nacional, ele já nasce uma afinidade muito grande com o nosso Estado, porque nós integramos a Amazônia. Nós já estamos praticando há cerca de 12 anos uma economia sustentável. Nós temos mais de 85% do nosso Estado de cobertura vegetal. Nós temos uma história de luta, de morte, de derramamento de sangue em defesa da Amazônia, em defesa da vida dos povos da floresta. Nós somos da terra de Chico Ney, nós somos da terra de Vairro e Gil, tombado, assassinado, nós somos da terra de Wilson Pinheiro, nós somos da terra de Marina Silva. Nós compomos todo esse conjunto de luta em defesa da vida, em defesa do bem ou dinheiro. E quero lançar aqui, seu presidente, um desafio. Se nós realizarmos o nosso Estado, há o segundo Congresso Nacional do Pente. É uma desculpação. Isso não é só desculpação.